E aí gente, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Vicky e sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal, mas bora lá pro vídeo. Não esqueça de se inscrever aí, deixar o like e bora pro vídeo que eu vou mostrar as comprinhas da Achen pra vocês. Então gente, antes de começar eu já vou tá deixando aqui passando do ladinho o aplicativo da Achen que é maravilhoso e muito prático pra vocês usarem, hein? E não esqueçam também do meu cupom de desconto que eu vou tá deixando aí na tela, hein? Que aí vocês vão ter um descontinho muito bom. Então pra começar eu já tô com um look aqui, porque eu já uso cheio, né gente? Mas olha essa calça, não sei se vai dar pra ver, mas eu vou mostrar melhor pra vocês. O meu instrutor Gabriel tá me ajudando. Tá dando pra mostrar, Gabi? Tá. Gente, eu vou tá deixando aí o ID também das roupas, tudo aí, tá? Olha essa calça maravilhosa. O pé, cortei o pé. Cortou o pé? Não, mostrei. Não mostro o pé, né? Agora já foi, corta. Gente, eu também vou deixar uma foto aí pra ficar mais fácil, né? Mas enfim, essa calça é muito linda, eu amei. Então eu vou mostrar outras peças pra vocês. Gente, e a outra peça é esse blazer. Eita, viu? Vamos ver. O que foi? Calma. Tá? O que foi, Gabi? O que foi? Gente, o que é? Sim? Gente, a outra peça é esse blazer, que ele é muito lindo. E acho que até combina também com esse look, ó. Eu amei. Tô deixando também aí a referência na tela, beleza? Ficou muito lindo, eu amei esse aqui também. Uau! O próximo look é uma saia, que na verdade eu vou continuar com esse look, mas eu vou mudar. Em vez da calça, eu vou pra saia. Que ela é muito lindinha também, que eu tava doida querendo uma saia, né? Enfim, vou colocar aqui pra vocês e a outra. Nham! Pronto, gente. Olha a saia. Ela tá muito lindinha, eu gostei muito dela também. Eu escolhi um tanto de saia dessa vez, gente. Olha que fofinha. Comenta aí qual se é uma peça favorita, coloca nos comentários que eu quero saber, gente. Lembrando que eu tô deixando todas as referências aí. E eu também não podia esquecer dos sapatos. Olha que lindo esse sapato. Eu tô apaixonada, muito lindinho. Agora eu vou colocar eles pra vocês. Não sei se vai dar pra aparecer aí, mas se não der eu coloco uma foto também. Tá, gente? Olha aí, lindinho. O Gabi falou que eu tô parecendo uma estudante de elite. Eu não vi nada a ver, mas tudo bem. Gostaram? Amém. Gente, eu só queria falar que roupa de inverno no Brasil é o caos. E eu tô suando muito, eu não sei se dá pra perceber no vídeo. Eu espero que não. Só ficar muito triste. Mas é o seguinte, vamos lá. Ah, esse look daqui. Tá, seguinte. Olha essa aqui. Vou deixar todas as referências aí. Essa blusa, ela é tipo conjuntinho pra essa saia, literalmente é isso. E essa outra blusa é separada. Mas é o seguinte, coloquei aqui o Gabi falou que ficou legal. Eu gostei, achei ela bem bonitinha. Não sei se tá parecendo certinho, mas ela é muito fofinha. Eu já tinha que ver isso aqui. É porque eu tenho que colocar um rosto, né, gente? Mas eu achei ela muito fofinha. Vou mostrar pra mim de perto de vocês. Ela é muito lindinha. Se eu não me engano, tem de outras cores também. Eu gostei, achei ela muito bonitinha. E como eu falei, né? Eu tô na vibe saia. E aí, comprei essa saia aqui. Gente, e pra fechar com chave de ouro o nosso vídeo, tem esse conjunto. Olha que lindinho. Ele é muito fofo. Gente, se vocês estão escutando uma galinha de fundo, relaxa. Porque é benefício de morar na roça. Seguinte, vou colocar esse aqui também. Gente, sério, ele é muito bonitinho. Olha isso. Essa é a blusa. Galinha. Essa é a blusa. Eu vou colocar pra vocês. E essa é a saia. Que o Gabriel falou que parece uma bolsa. Não tem nada a ver. Para de rir. Pô. Galinha tá brava. Vou colocar aqui pra vocês verem. Gente, eu tô até passando mal de tanto calor. E tem até o ventilador aqui. Eu juro. Tá muito quente. Bom, mas essa saia. Ela é muito lindinha. E, tipo, dá até mesmo com essa blusa. Fica legal também. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela é conjunto com essa daqui. De frio. Se vocês não quiserem que eu morra de calor, eu vou permanecer sem colocar ela nesse exato momento. Vou deixar pra usar no inverno, mas é basicamente assim. Linda, né? Tendência. Pois é. Gente, mas é. Fica muito bonito. Enfim. Bom, gente. Tá mostrando o foco em mim, sabe? Gente, é isso. Hoje foi esse o vídeo. Mostrando aqui as comprinhas da Shein. Se vocês quiserem mais, comenta aqui muito o que eu quero saber. E coloca também o look favorito de vocês aqui nos comentários, tá? E não esqueçam de deixar o joinha, ativar o sininho do canal e se inscrever também, tá, gente? Um beijo e obrigado por terem assistido. Tchau!